Fala galera, Buldogames na área, trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês E hoje aquele vídeo top de dicas, mais uma dica de Dindim do Cardia Velho É uma dica do evento da semana, que não vai ser só isso no vídeo, vocês já viram aí no título, mas bora lá A primeira dica do dia de hoje vai ser essa, carne e osso, eu já trouxe essa dica mais ou menos em um vídeo passado Pois é um jeito muito fácil de conseguir dinheiro em um curto espaço de tempo A gente vai ter ali que matar o nosso mano, o Dogarão e o Radobal Então só vamos lá galera, vou, ah só uma coisinha, eu já vou colocar perto de quando eu estiver matando-os Então só vamos É galerinha, como vocês viram, o segredo é trazer o manto do Bandai, o manto do Bandai E aí tu sai capando geral, olha pra tu ver, infelizmente não deu pra pegar o corpinho do nosso amigo Radobão aqui também Mas o do Dogarão vai dar pra pegar de boa aqui, ó Eu acredito que essa missão vai dar muito Dindim, mas é muito Dindim mesmo Deu pra talhar os dois por ser uma missão de Low Rank no caso, né Ela é muito rápida, ainda perdi esses frufruzinhos aqui, ó que bosta Ela é uma missão muito, muito rápida de se fazer no caso, olha aí, peguei mais materialzinho de Radobão ali Muito rápida, aqui mais um materialzinho dourado agora do Dogarão Então, bora esperar pra ver quanto que vai dar Bora ver, porque além disso aqui, ainda a gente vai ter depois o fato de que a gente vai vender tudo que caiu com o nosso manto do Bandai Manto do Bandido, pra quem não entendeu a zoeira do manto do Bandai até agora, beleza? Então espera aí, vamos ver no final das contas Olha aqui, só aqui deu 4,31 no caso, né É, minutos que eu gastei Dá pra gastar até um pouco menos, dá pra gastar pra baixo de 4, tranquilo Vamos botar aqui agora A gente vai pegar só essas esferas de armadura aqui pra gente, né, no caso Isso daqui, a gente vai vender tudo, vamos lá Vender tudo Aqui deu 15.500 de uma vez Mais 8.000, 23.000 Aí a gente vai agora vender tudo que a gente pegou de Radobão Radobão E de Dogarão também, que teve algumas coisas lá Algumas coisinhas simples Bora lá ver o que vai dar pra vender ali Do nosso mercador topzera de boassa Ok? Ok E aí a gente vai vir aqui agora, nosso amigo O cara das prebijões E vamos vender algumas coisas Vamos lá Vender Da caixa Ok Vamos ver os manos ali, ó Aqui que vai tá Ok Lembrando É Radobão Low rank Então vocês vão saber por isso Olha aqui É, vai estar mais ou menos Ok Aqui não Não, aqui é grande giros, pô Aqui vai tá Radobão Radobão mais E Cadê Radobão menos? Aqui? Não Cadê? Ah, agora eu acho que vai ter Deixa eu ver Tô dando de cama de Radobão mais Ok Aqui Eu queria saber Radobão mais Só que eu tenho aqui Que estranho Eu catei escama de Radobão agora Tenho certeza Ah, aqui Não Você é medula Carapaça Escama de Radobão Ok 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 Ali eu sei que Jodogaro caiu, ó Porque aqui eu tenho bastante Então vamos Vamos falar que caíram 10 daqui Então são mais 5 mil Vendi Então a gente já tem 30 mil em 4 minutos Aí aqui Deveria ter, cara Será que eu vendi em algum horário? Alguma parte? Não tô entendendo, viu galera O que que tá acontecendo aqui Grandiros Aqui, aham Aqui, ó Tá Cascolho Pode ter sido esses cascolhos Se eu tô com muito, né Não sei Eu tenho que olhar depois Durante a gravação Pra ver o que que foi Que caiu realmente Vamos falar que foi isso Aí eu vendo mais 10 Mais 10 mil Entendeu? Então, galera A gente pode dizer Que por baixo A gente tirou ali 10 mil Mais 5 mil 15 Mais É 23 mil Aí a gente tirou quase 40 paus De uma em 4 minutos Se tu pega E faz isso aí Durante meia hora Vai dar pra tu fazer Mais de 7 vezes Então Então teria Mais de 300 mil A cada 30 minutos Isso aí Se tu for devagarzinho Que nem eu fui Sem usar Buffs Sem usar nada Se tu usar os buffs Então Aí, galera É uma quantidade De... 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 De grana Que esquece Beleza? Agora vai a segunda dica Da semana A segunda dica da semana Vai ser essa daqui Que vocês já viram pelo título Como conseguir Rastros de Elder Dragon Temperados Muita gente ainda não tem Rastros de Elder Dragon Temperados Dragão ancião Temperado O que a gente vai fazer então A gente teria aqui ali Entregar 10 berilos azuis Ok A gente vai fazer isso agora Primeiramente A gente faz isso aqui Aceita a missão E só vamos A gente já se vê Lá na fenda do oceão Pronto, galera E tá Já estamos aqui na fenda do oceão Vai ser simples A gente vai ter 50 minutos Pra completar aquela missão Porém A gente não vai caçar Os berilos azul De jeito nenhum Por agora O que a gente vai fazer A gente vai sair Andando por esse mapa Porque esse mapa É porreta Igual eu falei Alguns vídeos atrás Sobre caçar É Ir naquela missão lá Onde a gente É Achava rastros De Anjanath Temperado Achava rastros De vários monstros Aqui a gente vai fazer A mesma coisa Vai sair andando Pelo mapa Por ser uma missão Rank 9 A gente vai sair Praticamente Só Bichos Temperados Temperados Por aqui Pronto A gente achou um aqui agora A gente vem aqui Pega Teostra Temperado Olha que legal Vai pegando E só vai pegando Olha lá Tamo indo Não vamos entrar em conflito Por agora Entendeu? Por agora a gente não vai entrar Olha aqui Achei essa coisa maneira É o pelinho queimado Do Teostra Aqui eu achei rastro De praticamente Todos os Elders Praticamente todos Acho que foi do Não lembro se eu achei Do Valhazak Mas eu achei aqui Do Kuxala Daora Que ele é daora Todo mundo sabe Que ele é muito daora Eu achei aqui Do Nerginho Do Nergrandão E achei também Do Deixa eu lembrar De quem mais Que eu achei aqui Kuxalinha Nergrandão E Teve outro Galera Tô ficando maluco Teve sim Cara Tô confundindo aqui Deixa eu pensar Quem são os Elders Kuxala Nergrandão Kuxala daora Nergrandão É isso mesmo Três caras Que eu achei aqui Galera Desculpa a vacilação Isso é bem interessante Porque são as missões Que mais vão te ajudar A aumentar o rank Das suas armas No caso A aumentar o nível De suas armas E também Vão ser as que mais Vão te dar XP Para subir de rank De caçador Que é muito importante Também Tá ok Galera Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Quem curtiu Por favor Deixa o like Quem ainda não é inscrito Do canal Se inscreve Tá esperando o que Pô O canal é maneiro Eu sou legal Olha aqui Olha meu sorrisão Tá beleza E vou deixar O grupo do Whatsapp E o grupo do Discord Para que vocês possam Se comunicar comigo De maneira mais fácil Para que vocês possam Tirar dúvidas Tanto comigo Quanto com os outros inscritos Que já estão lá Já somos muito mais de 100 Lá no grupo Então uma galera Que se ajuda bastante E É Só isso Então Falou Buda Gang E aquele abraço Fui